Já estou louca Acompanhada de nada Já estou cheia de ser crua Tão corrida e tão pisada Já estou branha de amizade É barriga de saudade Ai, eu ainda um dia Tente rasgar a solidão E não entrelaçar O olhar de uma canção Chegar ao como ao fim Ao alto, ao longe e mais além Mas a saber que sou alguém Na cidade sou loucura Sou begónia, sou ciúme E eu que sonhava-se Rasgar a solidão E nela entrelaçar O olhar de uma canção Chegar ao como ao fim Ao alto, ao mais longe e mais além Mas a saber que sou alguém Chegar ao como ao fim Ao alto, ao mais longe e mais além Mas a saber que sou alguém Chegar ao como ao fim Chegar ao como ao fim Chegar ao como ao fim Chegar ao como ao fim